Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e eu já estou aqui para começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje o que está dando continuidade é o modo campanha Vanjels 2. Então deixa para vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal, ok? Então sem mais delongas, vamos lá, partiu! Vamos abrir aqui o modo campanha. Já conseguimos finalizar aí, enfim, essa terceira luta do GRID. Foi a luta passada que a gente finalizou o Coringa. A gente tentou, depois que finalizou aqui o Coringa, fazer umas duas lutas ali no GRID e conseguimos, enfim, finalizar. Então hoje nós vamos continuar aí com a Canário Negro, né? A Canário Negro, na verdade, é uma insurgente de outra terra. Leve-a de volta para o multiverso de onde veio. Batalha 13, grito de matar, parte 1. Então, vamos lá, vamos continuar. Estamos aí no sétimo capítulo, né? Terceiro episódio. Em breve aí já vamos estar finalizando também o modo campanha. O modo história nós já finalizamos. Então maratona aí o canal, a playlist que nós temos aí da Conta do Zero. Tá tudo lá. Se você ainda não viu, acompanha e ajuda a gente aí. Se inscrevendo, compartilhando, deixando seu comentário. A gente tá evoluindo a cada dia a mais, ok? Então sem mais delongas, vamos lá, partiu! E aí B. Eita! Eita! Boa! Eita! 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 Se eu estiver jogando no Wi-Fi pelo que funciona, eu nunca tive esse problema! O carro está saindo agora! Eita, calma. Eu vim entrar justamente na hora que eu... Não quero não, eu saí da partida justamente na hora que vai dar as pessoas. Eita. Ainda bem que vem outra de chefe, hein. Se fosse... Como a gente não tem muita skill ainda no jogo... O que tá ajudando a gente é ter os personagens aí um pouco mais fortes. Porque senão... Quer tanto deixar logo a Batwoman, quatro estrelas, faltou só quarenta fragmentos. Mas lá na League, a galera não tá me doando. Eu peço, mas ninguém me manda. E o King ainda falta um pouquinho pra deixar cinco estrelas, então... Dois dias aí eu já teria deixado a Batwoman... Das quatro estrelas. E aí ia voltar a pedir o King, entendeu? Mas... Felizmente... Galera, eu tô da Liga. Vamos dar essa oportunidade. Não posso nem reclamar muito, né? Que eu tô numa Rage 8. Já desde o início. Praticamente. Eu entrei e eles eram Rage 6. Mas desde então eu tô lá. Só dou o dinheiro lá pra poder financiar a Liga e mais nada. Aí as vezes que eu passo um no Gordotinha lá pra fazer alguma pontuaçãozinha mínima. Poder ficar ali entre os dez. Então... Não dá nem pra reclamar. Tá bem? Beleza. ... ... ... Hum. Eu não sei se eu tenho vantagem Caraca Espera para ver a minha surpresa Não sei se eu estou Eu vou te dar a minha surpresa A minha surpresa A minha surpresa está protegida A minha surpresa 1. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 11. 12. 12. 13. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 18. 18. 20. 21. 21. 21. 22. 236. 26. 236 de ameaça. Senhor destino, ela é Mulher Maravilha. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.